A presença negra na cultura aqui de Curitiba e também do Paraná ganha uma grande homenagem. Está no ar, aqui na capital, a segunda temporada da Mostra de Teatro Negro, pela primeira vez em formato presencial. O evento reúne importantes artistas e pensadores da cultura afro-brasileira para destacar o protagonismo negro nas artes. Durante o mês de novembro, o cenário cultural de Curitiba celebra a tradição africana. A cidade recebe a segunda edição de uma mostra de teatro dedicada a colocar em evidência o protagonismo de pessoas que foram marginalizadas pela sociedade. É uma iniciativa que a gente está sempre em contato com a diversidade, com a diversidade de pessoas, de pensamento, de criação. Isso é muito importante para nós. Então essas iniciativas reforçam novamente a potencialidade, porque você sempre olha o negro naquele lugar de sub. E quando você traz essas informações, essas potencialidades, os escritores, os atores, os cientistas negros, você vê, nossa, não é só isso, temos isso. Então, quer dizer, você mostra que somos iguais. Esta é a primeira edição na qual o evento acontece de maneira presencial. O projeto é realizado em quatro pontos diferentes da capital paranaense, sendo um deles no Teatro do Memorial de Curitiba. A mostra conta com 25 atrações culturais, como peças, palestras e oficinas. A iniciativa discute um tema de grande importância para a sociedade. O Éder é ator de um dos grupos que se apresenta durante a mostra. Ele sabe bem a importância de colocar pautas como a representatividade afro em evidência. Quando a gente pega sobre a abordagem do ponto de vista racial, e a gente traz isso também no espetáculo, discutindo sobre uma arte hegemônica, colonizadora, unificada, que é a contra-história da história única, né? Tipo, como que a gente pode rebater isso de novo sem ser o ápice, o vingancismo, né? A reivindicação não é a vingança. A reivindicação é o espaço, é a liberdade de todo mundo poder contar, narrar e elaborar histórias sobre outras óticas, sobre outros pontos de vistas, principalmente do ponto de vista racial, com outros corpos falando sobre as suas histórias, sobre outro ponto de vista que não aqueles que sempre nos colocam também. As atrações são gratuitas e seguem até o dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso é muito importante para nós, para ver da importância que isso tem para nós. Vai coincidir, é o dia que a gente encerra. A gente espera e torce para que as pessoas saiam daqui felizes, né? E consigam refletir, se divertir com a história que a gente... Porque a ideia do teatro, não é assim, é trazer reflexão e entretenimento.